Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui com o Renegade Longitude 2020 64 mil quilômetros. Será que é 64 mesmo? S10 High Country 2019 38 mil quilômetros, 62 900 e 78. Falta 22 quilômetros para 63 mil. S10 High Country. Vocês viram os vídeos passados que eu lavei eles dois, né? E agora eu vou lavar a MT, quero fazer aquele efeito time-lapse, que nem eu fiz na bróis naquele tempo. Ontem eu vi a bróisinha na rua. Você que chegou agora, eu gravo tudo no meu dia-a-dia. Vídeo 11, 18, 23 horas. Dunas, Asa Delta, Motocross, limpando a piscina, lançamentos em concessionárias, comprando as coisas, falando aqui as contas, para registrar, para guardar. Canal Amador, gosto de câmeras, para a gente relembrar daqui a 10 anos, né? Rever o meu véi, que Deus quiser ele vai estar aqui ainda. Ave Maria, nem imagino, né? Mas é isso. Gosto de guardar essas imagens e se tornou um canal. Já temos 8 mil inscritos. Obrigado a todos vocês. Obrigado a Deus, né? Estou com essas três máquinas aqui, por enquanto. E é isso. Vamos lá lavar. Seja bem-vindo. Agora sim, dá para usar o Zinofan, moto da fria. Eu vou ligar ela depois que lavar, dar a voltinha de noite, né? Sexta-feira. Quero o cara lavar, se corta. Levei uma topada no ferro ali agora. Aí, a cabeça do dedo. Então, eu vou ligar. Até a próxima. Aí, o Zinofan. Eu já mei roi a minha roa. Eu já mei roi. Eu já mei roi. Eu já mei roi a minha roa. Eu já mei roi, né? Eu já mei roi, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto